Bom, agora só faltou a gente colocar essa tampinha aqui, essa tampinha além de vedar o eixo do induzido, ela vai através desses dois parafusos aqui, que eles passam direto através da tampa, eles vão fixar o porta-escova e permitir um aterramento bom para ele em relação à carcaça do motor de arranque, através desses dois parafusos aqui. Então pronto, aqui já está fechado. Uma curiosidade, quando a gente mediu o desmontado, eu medi desse ponto e eu falei para vocês que não podia haver continuidade desse ponto até aqui, só podia haver continuidade daqui até o carvão, até os dois carvõezinhos onde eles estavam ligados na bobina de campo. Só que se você for verificar agora, com o multímetro, se você for verificar agora com o multímetro, a situação mudou. Olha lá, estou me vindo daqui até a carcaça ter um curto. Será que tem alguma coisa de errado agora? Não. Por que está acontecendo isso? Eu estou explicando a lógica do negócio. A gente não tinha falado que dois aqui estavam aterrados e dois estavam isolados? E a gente estava medindo daqui para os dois carvõezinhos que estavam isolados? Muito bem, ele continua isolado. Mas quem que entrou agora no circuito? O induzido. E o induzido, se você for medir todas as lâminas do coletor ali, todas estão em curto, uma em relação às outras praticamente. Então você vai acabar encontrando um curto aqui. Se você observar, demora um pouquinho para ele começar a apitar depois que eu encosto. Mas ele apita. Tá bom? Agora, aqui vão passar os dois prisioneiros que atravessam o motor de arranque de fora a fora. Eu vou fixar ele aqui, de uma forma provisória, para a gente fazer a montagem do... Espera aí. Vamos colocar ele aqui. Para a gente fazer a montagem do eixo do Bendix. O Bendix já está aqui. Agora a gente vai montar o garfo aqui. Qual a forma de você montar esse garfo? Ele vai montar aqui dentro. Mas não tem como montar aqui dentro e depois encaixar ele aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa pecinha aqui. Eu vou colocar essa pecinha aqui, que é a pecinha que vai me permitir... Não, está ao contrário. Essa pecinha aqui vai me permitir a vedação que eu preciso. Aqui eu vou colocar um pouquinho de graxa. De novo, nada de excesso. Um pouquinho de graxa. Posicionei o Bendix aqui. Essa daqui vai encaixar aqui assim. Deixa eu já... Agora o que eu vou fazer? Eu vou atravessar essa daqui... De fora a fora. Vou pôr um pouquinho de graxa nessa bucha. Um pouquinho também. E agora é só atravessar. Aqui. Com bastante calma. Pronto. Ela já está saindo quase do outro lado. Então aqui... Pera um pouquinho só. Deixa eu... Deixa eu posicionar aqui. Vem aqui. Vem aqui mostrar bem. Aqui. Aqui a gente vai posicionar... Depois que o garfo está na posição... A gente vai posicionar essa... Essa pecinha de borracha... Para ela dar a vedação... Perfeita aqui. Então aqui já surgiram aqui. Os dois prisioneiros já atravessaram de fora a fora. Opa! Já atravessaram de fora a fora. Você já pode colocar as duas porcas aqui. De fixação. Próximo passo então. Eu já apertei os dois parafusos aqui. Que se fecham, na verdade, o motor de arranque. Vou passar um pouquinho de graxa aqui. Porque esse daqui vai ser o ponto de apoio... Dessa alavanca... Que aciona... Do relé de partida. Que vai acionar o... O Benix. Então você pega um alicate de bico. Não vai aparecer. Mas na hora que você conseguir... Centralizar o furo... Dessa alavanca... Com o furo na carcaça... Você... Coloca o parafusinho. Ai, peraí que eu fiz uma coisa errada aqui. Coloquei a rola desse lado. Pronto. Aí você coloca... O parafusinho ali. A roela... Do outro lado. Não precisa mostrar. Esse lado aqui. Tem que apertar bem esse parafuso. Eu já deixei uma vez ele meio frouxo. E eu perdi a porta. Depois eu tive trabalho. Para encontrar uma... Outra porca aqui. Que servisse. Bom, então... Como é que a gente está aqui? Se você acompanha o meu procedimento desde o começo. O motor de arranque está fechado. O Benix. Está montado aqui. E a gente... Se você puxar. Com uma alavanca. Olha lá. Prova de que... A alavanca do Benix está funcionando. Está aqui. Então eu estou quase começando a ficar contente e feliz. Porque eu acho que a chance do meu motor de arranque funcionar é grande. Voltando na minha bateria. Onde a Bianca está com o pé. Negativo está ligado na morsa. Positivo está aqui na minha mão. Vira para cá, Bianca. Primeiro teste que a gente pode fazer antes de continuar a montagem. Para ver se a gente conseguiu ir bem até agora. Agora, se eu ligar aqui e eu não fiz nada de errado até agora, o motor de arranque vai girar. Se eu fiz alguma coisa e deixei em curto, vocês já vão perceber uma faísca e uma vibração muito forte. Vamos ver o que vai acontecer. Deu tudo certo. Era para dar tudo certo. A gente fez tudo da melhor forma possível. Então, você tem aqui o motor de arranque que está funcionando. Eu não sei se você consegue observar, mas se você assistiu meu primeiro vídeo, dá para notar que ele está inclusive mais rápido do que o do vídeo inicial que a gente fez. Então, agora falta o que? Falta montar o relé de partida.